Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 38 do podcast do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e hoje dia 25 de novembro de 2020 nós vamos tratar de um assunto que desperta paixões, a espiritualidade dos animais e desperta tantas paixões que vamos dividir o assunto em dois episódios, esse daqui que é o número 38 e o da semana que vem o número 39. O ser humano em sua maioria gosta da companhia dos animais e nutre um carinho enorme por seus pets de estimação e daí para ter curiosidade sobre o lado espiritual dos bichinhos é um pulo e para conversarmos um pouco sobre esse assunto convidamos para ser entrevistada a doutora Suraya Aissami, que é médica veterinária, palestrante espírita, dirigente no Centro Espírita Caminho da Luz aqui em São Paulo e uma estudiosa do tema espiritualidade dos animais. Seja muito bem-vinda a doutora Suraya Aissami. Obrigada Antônio, muito obrigada, olá a todos, é uma grande alegria a gente poder bater um papo aqui hoje porque certamente vocês aí que estão nos ouvindo são apaixonados pelos pets, né, especialmente cães e gatos, então vai ser um prazer a gente bater um papo aqui. É, com certeza, a conversa vai ser muito legal e toda a nossa conversa, toda a nossa entrevista, ela vai girar em torno principalmente das informações deixadas por Allan Kardec em seus livros e publicações, em especial o item Os Animais e o Homem no Livro dos Espíritos, capítulo 11. Assim teremos um guia confiável para nos ajudar a desvendar esse importante tema. No próximo bloco, os animais têm alma? Doutora Suraya Aissami, antes de entrarmos na questão das almas dos animais, conte um pouco como a questão da espiritualidade dos bichinhos entrou em sua vida. Então, Antônio, eu assim, desde sempre, né, eu venho de uma família onde todos, assim, a gente sempre recolheu animal, sempre teve animal em casa, cão, gato, a gente sempre amou muito. Então, desde criança, isso para mim sempre foi, né, quando me perguntavam o que eu queria ser, eu sempre dizia, eu quero ser veterinária, né, então sempre veio isso para mim muito forte. Então, nunca vi a minha vida sem bicho, né, então, para mim, sempre eles estiveram comigo, estiveram com a família e tal. Então, esse afeto, esse laço sempre foi muito forte, muito apertado. Quando eu comecei a estudar veterinária, eu comecei a entrar em contato com muitas questões que me deixavam um tanto desconfortável, preocupada, querendo respostas e tal. Eu via, por exemplo, a questão do sofrimento dos animais, eu via a questão dos abates, enfim, várias coisas me chamavam atenção para entender, né, para buscar respostas, melhor dizendo. E eu encontrei na doutrina espírita as respostas que eu, que me trouxeram à luz da razão, é o entendimento para as minhas, as minhas mais, assim, as minhas inquietações, né? Então, foi a partir daí. Me ajudou muito no meu exercício profissional, desde a clínica veterinária, enfim, em todos os momentos, este olhar, né, deste ser que, como a gente caminha e progride, eu encontrei as respostas que eu precisava. Então, foi por aí que tudo começou. Agora, doutora, pela sua experiência, assim, é possível a gente explicar, do ponto de vista espiritual, essa ligação forte entre o ser humano e os animais de estimação, em particular, né? Quer dizer, eu sei que muitas vezes a gente tem essa questão do animal como um ajudante, mas tem um afeto aí, uma questão que quase é espiritual mesmo, na ligação do dono com o seu bichinho. Dá para explicar isso? O que você imagina que possa ter essa ligação? Por que acontece essa ligação? Então, Antônio, se a gente for pensar da domesticação, quando tudo isso começou, né? Tem relatos, você vê lá, desde a, né, sabe, cavernas com desenhos rupestres, que já tinha bichinhos lá desenhados. Então, até mais de 15 mil anos, os homens, os cães especialmente, começaram a chegar perto dos homens. Então, a princípio, podiam até outros animais, como o cavalo, os bois, etc., como utilitários, mas, a partir de um certo momento, especialmente cães e gatos começaram a ter um contato mais estreito com o ser humano, né? E, como diz o Chico, né? O Chico tem uma frase bem legal, ele fala que Deus colocou o homem, né? O homem está na natureza como tutor, né? Para auxiliar o progresso dos animais. E ele chama dos nossos irmãos mais novos. Então, ele não diz nem que é inferior, nem diz que é menor, não. Ele diz que são os nossos irmãos mais novos. Ou seja, o papel do homem é proteger, é dar segurança, é auxiliar nessa caminhada, porque a jornada do animal, né, do cão, do gato ou qualquer outro, depende de uma sociedade civilizada, né? Quanto mais civilizados a gente for, mais eles vão viver bem em segurança e em proteção. E esse afeto, aí a gente parte para a questão emocional. Eu tenho, na minha experiência, por exemplo, eu já tive clientes que tinham relações, assim, difíceis de contato com outro ser humano, mas que na presença do pet, do cão ou do gato, a pessoa se transformava. Ela conseguia trocar este afeto com os animais, mas não conseguia essa reciprocidade ou esse... Não se sentia acolhida, talvez, por uma limitação dela, por um outro humano. Então, os animais, eles abrem algumas gavetinhas no nosso emocional. Eu tenho uma experiência, por exemplo, com pet terapia, né? A gente tem um projeto que a gente visita hospitais, abrigos de crianças em vulnerabilidade social, lar de idosos e tal, onde a gente leva os animais para brincar, para passar a mão, para dar risada, para jogar bolinha, etc. E é impressionante, Antônio, como assim... A gente tem o feedback depois das pessoas, dos psicólogos, dos assistentes sociais que estão ali no dia a dia com essas pessoas e mostram, né? Dizem para a gente, olha, tal criança, depois da visita dos cães, mudou completamente o seu modo de se relacionar com os outros humanos. Então, veja, a relação, tudo que está na criação de Deus é para que a gente possa se conectar e que a gente possa trocar afeto. E aí, o progresso que a gente proporciona para os cães, para os gatos, especialmente porque estão mais pertinho da gente, eles também nos dão, em contrapartida, o exercício do amor, da afeição, do respeito, da disciplina, né? Então, a gente... Veja, uma criança que cresce com um cão ou um gato, muitas vezes vai conseguir, ali na frente, vai exercitar a disciplina, vai exercitar o respeito, o afeto, as perdas, não é? Porque um animal parte em algum momento e aquela criança vai ter que entender que a morte, por exemplo, lhe dá com essa perda, enfim. Eu acho que, como diz o Chico, pega o carona aí nele, né? São os nossos irmãos mais novos e que certamente têm um papel fundamental aí na nossa vida, né? Com certeza. E isso que você falou de trocar afeto, e é isso mesmo, é uma troca, né? De alguma forma, nós também temos aí... Damos algo para os nossos bichinhos e também recebemos algo em troca. E essa relação aqui é uma relação muito bonita e prazerosa. E aí, na verdade, a primeira questão, então, vamos lá. Os animais têm alma ou um espírito encarnado? O que o Espiritismo nos fala sobre isso? Já vamos conversar agora, já vamos para o assunto. É, vamos lá. Então, assim, é legal porque a gente tem muito material a respeito, né? Então, se você vai lá... Para aqueles que gostam de estudar e sugiro aí para os nossos ouvintes que façam isso, a gente aqui vai dar um breve, a gente vai despertar o interesse, né? E você, se você quiser se aprofundar, a gente tem aí a bibliografia que o Antônio já passou, vai passar aí para vocês e tal. Então, se você vai lá no Livro dos Espíritos, a gente realmente tem uma pergunta que diz assim, a 597, pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E a resposta é bem simples. Sim, e que sobrevive ao corpo. Ou seja, existe uma alma, né? É diferente, a gente vai falar mais para frente, é diferente em termos evolutivos do Espírito com letra maiúscula, que muitos de vocês que gostam de estudar o Espiritismo já conhecem que existe uma diferença ali nos textos para identificar o Espírito quando no reino ominal, né? Mas existe sim, e o princípio é o mesmo. A mesma fonte criadora tem aí, proporciona e traz essa resposta para a gente. Então, sobrevive. E na Gênesis, Antônio, diz assim, a verdadeira vida do animal, tal como a do homem, não se encontra no envoltório corporal, está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Então, mais claro impossível. Então, existe sim. Então, para a gente ter essa noção de que ali já existe um indivíduo, uma alma, um individuado que tem, que vai fazer, que está numa progressão evolutiva. Agora, unido ao evolutivo desse Espírito, ele não é igual ao do homem, ele é um pouquinho inferior, até pela frase que você colocou do Chico, são nossos irmãos mais novos. Então, a gente está um pouquinho mais adiantado em relação aos nossos bichinhos. Agora, a alma dos animais também procede desse princípio inteligente, como a do homem? Imagina que sim, mas o que o Livro dos Espíritos nos fala? Sim, com certeza. A pergunta, como você colocou, esse princípio inteligente sai da mesma fonte criadora, só que existe uma distância, como o Livro dos Espíritos diz, que é entre a alma do animal e a nossa, como a nossa para a de Deus. Ou seja, os animais estão no reino animal. O princípio inteligente vai estagiando por todos os reinos. Ainda não existe uma individualidade. Por exemplo, não sou eu, Suraia, que fui um gato ou um cachorro, mas o princípio inteligente que vai estagiando, progredindo em todos os reinos, vai naquele salto, naquela mudança que vai acontecer, que a gente não sabe exatamente quanto tempo leva, se são bilhões, enfim, a gente não tem essa noção, mas que este princípio inteligente é só ver um cão e um gato, por exemplo, ou sei lá, um golfinho, um elefante, animais extremamente inteligentes, que você percebe que já existe a onda mental, ela não é continuada, por isso não tem um raciocínio lógico, mas existem fragmentos de ondas mentais, porque as atitudes são muito inteligentes. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então, este princípio é o mesmo. O princípio inteligência é do progresso. Então, o reino ominal, para estarmos aqui hoje, quando começa a curva ascendente do Espírito, essa evolução onde a gente já conhece, começa a conhecer o bem e o mal, quando a gente já tem a consciência de Deus, a consciência de nós mesmos, quando a gente já tem isso, a gente já está neste reino ominal, mas já passamos, este princípio já passou pelos outros reinos. Então, parte da mesma fonte, e essa fonte é Deus. E aí você já está respondendo um pouco aqui a primeira questão que eu tinha selecionado dos ouvintes, convidamos os ouvintes do podcast, o Espírito do Evangelho, lá pelo WhatsApp do Espírito do Evangelho, para quem tiver interesse, tivesse interesse em enviar perguntas. E a ouvinte Ana Maria Estevan, perguntou aqui para nós, como espíritos, nós já animamos os animais em nossa evolução. Então, pela sua resposta, em algum momento, num passado distante, nós já animamos algum animal em nossa evolução espiritual. E eu acho que aqui também vale a pena só fazer um parênteses, porque tem muita confusão, que muitas pessoas acham que, hoje eu sou humano, amanhã eu posso reencarnar num gato. Isso não existe dentro da doutrina espírita. É sempre uma questão de progresso. Então, vamos por parte. Primeiro, a questão que ela colocou, se a gente animou um animal. É a Ana, né, que você falou? É, Ana Maria Estevan. Ana Maria. Então, assim, não de forma a termos memória disso. Não era eu, Suraia, que vivi como um gato. Não é isso. Então, a gente não tem, não existe esta memória. A memória das encarnações só começa a acontecer, segundo o que a gente entende, a partir do reino ominal, onde existe uma ascensão rumo a essa perfectibilidade que a gente vê, tanto que a gente vê na filosofia espírita, mas não é, por exemplo, a gente está no reino vegetal. Eu não fui uma pedra lá de Ubatuba, ou uma, no mineral, né, no vegetal, a árvore lá da floresta amazônica. Não, não é isso. O princípio inteligente estagiou por todos estes reinos. Quando ele dá, quando muda a chave, e ele entra no reino animal, que dura aí bilhões, que a gente não sabe explicar ainda, talvez a nossa inteligência ainda não permita acessar todas essas respostas, né, a gente tem essa, o livro dos espíritos nos dá essa, né, vocês não teriam ainda condição de entender algumas coisas. Então, é nesse sentido. A outra questão dela, que você perguntou, que é a questão de retornar como um animal. Mente psicose, que se chama. É, a mente em psicose é admitida, por exemplo, pelo budismo, né, algumas vertentes dentro do budismo, ou de algumas outras filosofias orientais e tal, admitem a mente em psicose. A doutrina espírita, não, porque a doutrina espírita entende uma lei de progresso. Então, a complexidade deste princípio inteligente, quando ele adquire o raciocínio lógico, a inteligência, a condição de escolha, a condição de entendimento do pai, enfim, e de si mesmo, a doutrina espírita entende que não seria nem necessário e nem possível um retrocesso. Não, digo aqui, né, não que eu queira dizer que, pra mim, tudo na natureza, tudo que foi criado por Deus, tem a sua grandeza e o seu valor. Não é que a gente tá dizendo aqui, ah, nós somos os maravilhosos e tal. Não. Mas que o homem, né, quando o espírito com letra maiúscula já adentra o reino ominal, ele já tem outras, outros deveres, outros desafios. E não teria necessidade de retornar para um desafio mais instintivo, como é o animal, tá? Então, por essa lógica, a gente, na doutrina espírita, não entendemos a mente em psicose como possível. Legal. Então, não adianta a gente querer fazer terapia de vida passada e saber que tipo de animal nós fomos lá no passado, né? Saber que cachorrinho que nós fomos, esquece. Não vai por esse lado, exatamente. Não vai adiantar. Não vai adiantar. E no próximo bloco, as almas dos animais vão para uma colônia espiritual? Os animais passam por provas e expiações? Voltamos para mais questões sobre a espiritualidade dos animais. Quem está nos guiando nesse assunto é a doutora Suraya Aissami, que é médica veterinária, palestrante espírita, dirigente no Centro Espírita Caminho da Luz, aqui em São Paulo. E uma estudiosa do tema espiritualidade dos animais. Doutora Suraya, quando o animal desencarna, a alma vai para a erraticidade? E já pegando uma carona nessa questão, a ouvinte Andréa Barletta gostaria de saber se a alma dos animais vai para alguma colônia espiritual. E aqui, né? Supondo que haja colônia espiritual, já que Kardec não menciona essa possibilidade em seus livros. Então, Antônio, assim, olha. Primeiro, a questão da erraticidade, né? Um cão, um gato, ou qualquer outro animal que desencarna, segundo o que a gente tem. Porque, assim, dentro da codificação, a gente não tem nem questões como colônia, como você colocou, a gente tem nas obras complementares. Então, a gente tem André Luiz, que trouxe aí uma vastidão de coisas para a gente pensar a respeito. Então, nas obras básicas, a gente não tem essa descrição. a gente tem, sim, a comunicação dos espíritos, dizendo como eles estão, como eles se sentem, enfim, nesse sentido. Então, a erraticidade, o que é um espírito errante? Um espírito errante não é aquele que erra. Espírito errante é aquele que está numa condição de reflexão, de refletir a respeito daquilo que viveu. Então, eu estou numa condição, eu desencarno, o espírito desencarna, do reino nominal, ele, por algum período, ele passa por uma determinada perturbação. O que é isso? Uma adaptação, porque a gente tinha um corpo superpesado, que tinha as suas tendências, as suas dores, as suas necessidades. A gente vai se adaptando a isso, a desapegar dessa energia mais pesada. E, mais do que isso, a gente vai passar em revista, por isso que o livro dos Espíritos diz, onde estão as leis de Deus? Na sua própria consciência, na consciência do homem. Então, a gente, ao desencarnar, a encarnação é uma escola, é pedagógico. Então, quando a gente está do outro lado, a gente vai pensar a respeito, a gente vai entender o que aconteceu, a gente vai compreender coisas que, enquanto encarnados, a gente não compreendia, enfim. A gente vai fazer um balanço e a gente tem um mega auxílio dos benfeitores amigos, dos mentores, dos guias, do nome que a gente quiser dar, dos familiares, dos amigos que nos antecederam. Para os animais, não existe lei de causa e efeito. Não tem, não pesa sobre eles uma expiação, por exemplo, uma lei de causa e efeito. O que é causa? Você faz uma escolha e você colhe algo. Os animais, eles estão no mundo, eles estão evoluindo pela força das coisas, pela força da matéria, propriamente, como a gente vê no livro dos espíritos, mas as escolhas dele são pautadas, lei de conservação, lei de reprodução, de sociedade, para eles viverem no grupo que eles estão. Mas não existe um sentimento como que é próprio do humano, de uma avaliação sobre o outro. Ah, eu vou atacar o gato X porque ele é mal. Ah, porque ele me fez mal. Ah, eu vou morder o calcanhar do fulano por conta disso e daquilo. Não. Não existe essa conduta que vai dando para a gente consequências. Os animais vão reagindo mediante o instinto. Eles precisam se proteger. Se você chegar para atacá-los, para machucá-los, para fazer uma maldade, se eles puderem, eles vão se proteger. Eles vão correr, eles vão te atacar, eles vão morder. Enfim, né? Então, não existe um animal na erraticidade fazendo uma reflexão a respeito disso, porque não tem essa lei de causa e efeito. O que a espiritualidade até nos traz bastante? Tem um livro do Herculano Pires que fala da mediunidade zoológica, que ele fala que existem espíritos zoófilos na erraticidade, que estão ali, que são designados, que cuidam dos animais, que auxiliam esses animais nos desencarnes, que acolhem e que eles são responsáveis para que este animal retorne muito rapidamente para uma nova encarnação. Então, não permanecem longos tempos na espiritualidade. Agora, qual é esse tempo? A gente, o tempo na erraticidade, na espiritualidade, não existe tempo cronológico, é a duração. Aqui existe tempo e espaço. Então, eu não sei dizer para você quanto tempo eles ficariam ali, quanto seria necessário para esse desligamento deles, daquele corpo que ficou e tal. Entretanto, não há necessidade que eles permaneçam na espiritualidade sem uma tarefa. Aqui, eles conseguem caminhar, evoluir, assim como nós. Então, essa era uma das perguntas. Tem mais alguma? Tem, sim, mas está sendo ótimo, porque você está fazendo muitos ganchos e tem outras questões. Por exemplo, essa questão da causa e efeito, de provas e expiações, tem três perguntas aqui que eu já vou fazer para você. Mas, antes, assim, tudo bem, já respondemos aqui da ideia da reencarnação ser rápida, mas, de novo, a Andrea Barleta está encafifada com esse assunto, porque ela pergunta o seguinte, se os animais evoluem para outra categoria de animais, ou seja, lá no plano espiritual, ela decide. Um cachorro vai vir sempre como um cachorro? Um peixe vai sempre vir como um peixe? Há alguma mudança entre os animais ou não? Ele vai ser sempre cachorro até reencarnar como um humano, por exemplo? Olha, na pergunta do livro dos Espíritos, fala que eles não têm como fazer essa escolha. Por quê? Porque a escolha, no meu entendimento, estes Espíritos que são responsáveis para esta reencarnação é que vão fazer a designação mediante a necessidade de evolução daquele ser que já é um indivíduo. Mas que a gente entende que, pelo menos no nosso entendimento, eles vão nessa progressão, tá? Eu imagino, tá? Agora é uma conclusão minha, assim. Eu penso que os mamíferos, por exemplo, eu penso que é um reino que está mais próximo, porque nós somos mamíferos. Então, eu, eu, tá? Estou dizendo, não estou falando aqui em termos de outro conteúdo. No meu entendimento, penso que um animal, quando está nos mamíferos, eu penso que essa progressão é para adiante. Não voltaria para os répteis, por exemplo, mas isso é uma conclusão minha, tá? Da gente ficar pensando, de eu ficar pensando e falar, poxa, mas espera lá, faz sentido um cão ou um gato? Por exemplo, eu tenho três gatos, né? As atitudes que os meus gatos têm, a colaboração que eles têm comigo, tanto de emoção, tanto de entender como eu estou, de me acolher quando eu não estou bem, de ter aquele silêncio amoroso quando preciso, sabe? Você, eu não sei se você tem, mas todo mundo que convive com um animal percebe isso. Então, eu, Suraya, penso, eu creio que um animal que já está no reino, que está nos mamíferos, ele já não estaria mais voltando para um réptil, mas não posso te garantir nada, tá? Eu digo que é uma coisa que eu imagino por intuição, por achar que se existe uma progressão, tá? Então, eles já conquistaram muito, porque o convívio tão estreito com o ser humano desperta o progresso deles também. É muito evidente, a gente tem provas inúmeras disso, como eles se colocam na vida do Thor, de forma, assim, a pessoa diz, ah, só falta falar. E é a plura verdade, né? Que eles estão muito próximos. Você pega, por exemplo, um macaco. O modo como um macaco organiza a sociedade dele ali, os familiares, como ele cuida do filhote, como ele tem atitudes, às vezes, bem malucas como a gente, né? Eles tomam atitudes, às vezes, assim, de atirar coisas nas pessoas, de fazer, encarar e, de repente, te atirar algo. Sabe, assim, articulando, aspas, um raciocínio, dá pra gente a ideia de que eles estão articulando algo? É muito... A proximidade é muito grande, né? Até na constituição física, né? Muito grande da nossa. Então, por essas questões, eu acredito que os mamíferos já estejam na escala desse progresso, mais lá na frente. Conclusões aqui que a gente pode trabalhar juntos, Antônio. É, e não tem muito como nós sairmos de algumas... Fazer um pouco de especulação. É óbvio, a gente usa o livro dos espíritos, mas o livro dos espíritos, infelizmente, não consegue responder todas as questões. E essa questão que foi levantada, que você levantou aí, da questão da comunicação, é uma... Teve uma mensagem aqui da ouvinte Desely Delay, que ela falou o seguinte, ela tem certeza que os animais dela interagem de tal forma que só faltam falar. Então, é normal, né? Eu acho que ela tem passarinho, ela tem cachorro. Então, ela fala que ele tem uma forma de comunicação, encontrar uma maneira de se comunicar lá. E só falta falar. Mas tem uma comunicação. Eu acho que isso que também é muito bacana e prazeroso quando você interage, assim, de um lado até mais afetivo com o seu pet de estimação. Mas eu queria voltar um pouquinho nessa questão das provas e expiações, porque eu tinha três questões que você acabou mencionando, e são três questões interessantes. A Sandra Rodrigues, ela fez a pergunta se os animais passam por provas e expiações para evoluir. Aí a senhora falou que não, né? Aí ela falou assim, mas como explicar, por exemplo, se não tiver essa questão de provas e expiações, um cachorro ou gato de rua, por exemplo, que está lá morando na rua, e o outro que é tratado com mimos e um lar. Isso não é uma prova e expiação? É uma questão curiosa. Como que a gente explica isso? É só sorte? É aleatório? Então, veja, eu imagino que onde ela quer chegar é a questão do sofrimento, né? Primeiro porque a gente vive num planeta de expiação e provas. Nem entre os humanos a gente consegue uma igualdade, tanto que nascem pessoas com uma situação melhor ou pior. Então, o que eu entendi, o que ela quer dizer? Bom, os animais, eles estão sob a lei de progresso que imprime alguns desafios, tá? Claro que numa sociedade, quanto mais essa sociedade respeita o animal e quanto mais essa sociedade é capaz de protegê-lo, menos sofrimento ele vai ter. Você não vai ter tanto animal jogado na rua. Por exemplo, uma sociedade mais desenvolvida, vamos dizer assim, você, para adotar um cão ou um gato, né? Eu tenho amigos que moram e veterinários, amigos meus que trabalham, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, os centros de zoonose são coisas muito sérias. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e ela diz assim, olha, para adotar um cão ou um gato, a assistente social vem na casa da gente. É quase como adotar uma criança, ela falando. No sentido de que a responsabilidade é sobre o humano. Ele é que tem que realmente, ele vai adotar? Opa, beleza. Então, você é responsável por esse bicho do zero até quando ele viver. Então, este aspecto, claro que está vinculado o sofrimento deles, a desigualdade que eles experimentam é diretamente proporcional às sociedades desiguais dos homens. então, quanto mais a gente tiver num país, numa cidade em que eles são respeitados, menos eles vão experimentar isso que ela falou. Mas eles não nasceram para ah, então você, este gato vai se dar mal. Não. A gente não é, não existe uma, existe uma progressão, né? O André Luiz fala muito isso no livro Ação e Reação. tem lá um item que ele fala sobre a dor. Então, ele fala que existe três tipos de dor. A dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Então, os animais, eles estão na dor evolução, porque um gato abandonado, né? A gente brinca que quando tem alguns animais que tiram na megacena, né? Que vão para famílias maravilhosas, né? E outros, às vezes, até são adotados, mas são famílias que, ah, vou devolver, ah, fez xixi, ah, não quero, ah, estragou o móvel, ah, não quero, ah, eu vou viajar, ah, não quero mais. Então, assim, não está preparado ainda, né? Então, embora eles não tenham, não tenham a escolha por si só, quanto mais nós formos responsáveis e quanto mais o humano progredir, menos eles vão precisar passar por essas dores. Entretanto, para o progresso, a gente, eles precisam vivenciar alguns momentos que são mais dolorosos, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para você, olha, eu tenho aqui o capítulo do Aulas da Vida, Animais em Sofrimento, que é desse livro que eu estou citando para você. Diz assim, se os animais estão isentos da lei de causa e efeito, já que não tem culpas a espiar, de que maneira se lhes justificar os sofrimentos e aflições? Aí a resposta do André Luiz, olha, ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa, sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-la. O animal atravessa longas eras de prova a fim de domesticar-se. já o homem para instruir-se. Então, cada um no seu desafio, porque a encarnação é um desafio para nós e para eles também. Com essa sua leitura, esse trecho, você também está respondendo aqui o ouvinte Ariovaldo Vieira. Ele fez uma pergunta o seguinte, que se os animais não passam por provas e expiações, por que alguns desses animais acabam sofrendo de doenças, como o câncer, por exemplo? Então, aí tem uma explicação nessa leitura. Exatamente. E aí, quer complementar? Pode falar. Não, não, é porque às vezes a gente fica meio se perguntando e era uma dessas questões que me levaram a estudar esse tema, porque a gente se sente, eu como sempre amei tutora de um monte de bicho, tenho muitos na minha história, sempre me perguntava por que o sofrimento deles e também como veterinária, porque às vezes a gente via, como você mesmo colocou, às vezes chegava um cão ou um gato que tinha todo o cuidado possível e desenvolvia uma doença gravíssima, tinha outros que a pessoa abandonava na clínica, então tinha de tudo. Eu queria entender por que isso acontecia. Quando eu comecei a perceber que dor, se a gente tomar ela só como sofrimento, realmente fica inexplicável, mas quando a gente toma esta dor, porque dor e sofrimento são diferentes, mas a dor, a prova, vamos dizer assim, quando você toma essa prova como uma possível evolução, aí fica melhor, não que a gente goste, porque para mim, por exemplo, eles não precisariam sofrer nunca, mas é da lei, é da lei de Deus, então a gente precisa caminhar e fazer o nosso melhor para minimizar a dor deles, então, como disse o Chico que eu falei lá no começo, nós estamos na natureza para protegê-los, então cabe ao humano, quanto mais o humano se espiritualiza, quanto mais o humano se torna humano mesmo, ele é capaz de minimizar o sofrimento dos animais, e não só de cães e gatos, mas de todos os outros, que a gente vê de florestas, de rios, porque eles também são merecedores da nossa proteção. Sem dúvida, merecem a nossa proteção. A primeira parte da entrevista com a doutora Suraya Aissami fica por aqui. Na semana que vem, no programa 39, ela irá responder a diversas questões dos ouvintes. Os nossos animais de estimação podem nos substituir em nossas expiações e por isso eles ficam doentes? Os pets enxergam o lado espiritual? Eles tiram de nós as influências espirituais negativas? Os bichinhos de estimação podem reencarnar na mesma família? E o que fazer naquele momento delicado de decidir sobre a eutanase? Esses e outros assuntos estarão em pauta no próximo episódio para as respostas didáticas da doutora Suraya Aissami, que é médica veterinária, palestrante espírita, dirigente no Centro Espírita a Caminho da Luz, aqui em São Paulo e uma estudiosa do tema Espiritualidade dos Animais. No próximo bloco, as mensagens dos ouvintes. Para quem ficou curioso sobre as questões enviadas para este programa, é só entrar no grupo do WhatsApp do O Espírito do Evangelho. Em nossas páginas no YouTube e Facebook vocês encontram o link para inscrição. É facinho e automático, mas também podem deixar as dúvidas se quiserem, comentários, claro, em nossas redes sociais, não tem problema. É o que fez a ouvinte Solange Medeiros, ela deixou uma questão lá para nós. Ela quer saber se este podcast vai durar em 2021. É uma ótima pergunta. Eu também gostaria de saber, é um pouco como o poema lá de Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Mas, por enquanto, falando aqui sério, sem muitas ironias, a ideia é finalizar essa primeira temporada no dia 16 de dezembro, com direito, inclusive, a um episódio bônus de Natal. Aí, voltaremos, se Deus quiser, no dia 27 de janeiro. Pelo menos, é o que gostaríamos que acontecesse. Só não sei se vamos continuar com os episódios semanais ou passaremos a quinzenais, ou seja, a cada 15 dias. E eu gostaria muito de ouvi-lo sobre isso. Por favor, envia a mensagem. O que vocês acham? E se daria conta fazer um programa quinzenal ou se vocês acham que tem fôlego para um programa semanal. Agradecemos ainda as mensagens da Sandra Rodrigues, da Cláudia Menta, Sandra Sonageli, do Ronaldo Rodrigues, Regina Domingues, Ana Maria Estevam, a Tânia Russo, Luiz Eduardo, a Sandra Curado e o Ariel Valdo Vieira e tantos outros que nos enviaram, inclusive, muitas mensagens e perguntas aqui para o nosso programa. E continuem aqui acompanhando o podcast, o podcast O Espírito do Evangelho, e acompanhando tanto no YouTube quanto nas diversas plataformas de áudio que você já sabe, que é o Spotify, o Google Podcast, Apple, Castbox, Deezer, Anchor, entre outros. E até a semana que vem, quando finalizaremos o especial sobre espiritualidade nos animais. Fiquem bem, fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.